E aí, galera, quem fala é Anto Scarpelli do canal Músicos e Bandas Brasil. Hoje eu trago pra vocês um baixista, Jadimir Machado. E aí, Jadimir, beleza, meu amigo? E aí, como é que tá? Tudo bem? Bem, Scarpelli? Que honra estar aqui no teu programa aqui, hein? Com essa galera maravilhosa aí. Forte abraço a todos. Estou muito feliz por estar aqui no teu programa, tá? Legal. Obrigado, Jadimir. Obrigado, tá, meu amigo? Vamos lá pras perguntas, meu amigo? Vamos. Jadimir, me fala aí trabalhos hoje na música, no meio musical. Como é que está? Cara, nessa onda dessa pandemia, nesse confinamento, estamos todos restringidos a fazer as pequenas coisas e apagar pequenos incêndios. Isso aqui é pura verdade. Eu, atualmente, eu trabalho com o cantor gospel, né? Que é o Max Nascimento. Então, a gente faz algumas lives, né? Lives e... Algumas programações igreja. Cultos igreja. Voltei de segunda-feira agora. E eu toco também nos bistrôs, né? Alguns bistrôs. Que é a Taboca e o Jacarepaguá com o JB. Aí toca... E toco com a Nise Palhares também. Um privilégio. Aí tem vídeos que eu faço com o Luiz Medeiros. Entendeu? E aí tem alguns que na semana eu faço agora dois especiais. sexta e sábado, que não vai ser no Botafogo. Acho que é na Casa Chamada Barco, se eu não me engano. E tem um casamento pra fazer no final de semana. E fica assim, esse pingadinho. Aquela coisa de agendas. Por enquanto... É, tá todo mundo em casa. É, tá todo mundo travado. Isso aí não é uma coisa, infelizmente... Nem é só do músico, né? É pra tudo, né? É o segmento também. É. Mas me fala aí. Como é que foi aí o seu começo na música, cara? E com que idade você tinha? Quando você ingressou, quis tocar baixo, quis entrar no meio da música. Você tem algum parente ou não foi... Ah, eu sou de uma família de músicos, né? Músicos... Meu pai era músico, meu tio era músico. Minha avó tocava piano, né? Era engraçado demais. A família sempre em volta da música, aquelas gargalhadas bochas. Mas eu, na verdade, o meu pai, ele não me ensinou pra música. Eu aprendi música na igreja. Uma maestrinha chamada Lielma. Ela até faleceu esses dias agora aí. Foi assim. Que triste quando soube, né? E a primeira aula que eu tive, de carpela engraçada, tô aqui, eu tô do lado da estante aqui, ó. Eu aprendi a dobrar a estante. Coisa que a minha gera... É. Isso é complicado. Primeira aula que eu tive foi dobrar a estante. A primeira aula que eu tive foi dobrar a estante. A primeira aula que você vai aprender hoje aqui... E não esquece isso. Igreja Presbiteriana. A quinheta. Ele falou assim, ó... Pra aprender a dobrar a estante, cara. Pra aprender a dobrar esse negócio. Imagina que eu tenho iPad, né? Essa coisa toda aí. Não usa mais a estante. Eu também. Nem eu, mas uvo, né? Eu uso uma coroa. Eu uso um iPad bem grande pra poder não ficar sem luz. Mas a primeira aula que eu tive, cara, foi dobrar esse negócio aqui com a sua Lielma. Mas a música, eu vou te contar. Eu tenho um chamado da música que eu sou cria dos anos 70, 80. Do dance, né, cara? Então, eu sou da época do... Eu sabia que tinha um negócio tocando a pulsação na música. Mas eu era criança. Eu não sabia o que era isso. Mas eu gostava disso aí. É o baixo, né? Nessa época, sobressava muito, né? Exatamente. Olha aqui, ó. Oh, baby, change, you want more change? Aquele Jackson 5, né? Na verdade, era a época da Motown, né, cara? E aquela mixagem com o bumbum baixo alto pra caramba. Todo dia assim, né? Americano gosta. Gosto. Caramba. É um negócio de negão, né? Então, isso me despertou a paixão, cara. E interessante, linkando esse tempo do começo com o tempo de hoje, existem músicas que eu toco hoje porque, por um milagre, não sei o que chama isso, eu consegui memorizar algumas linhas embaixo quando era criança, Fábio. Você sabia disso? É mesmo? É. Interessante isso. Esse grupo de Sol 7, por exemplo, quando faz... Acorde com o 7 menor, né? Dá aquele negócio de negão. Isso aqui, eu ouvi isso muito com o Dragaroto. Cara, quando eu for tocar isso, algo interessante. E quando você vai tocar, até hoje, eu vou lembrando da minha infância, dessas histórias todas, do break, de não sei o que, é um negócio muito fantástico. A música é algo assim, fantástico na minha vida. Adoro, gosto disso aí vivo. Respiro isso. 24 horas. Aí você começou... Então, você começou... Você começou... Com que idade que você tinha mesmo, que você falou? Ah, quando eu ouvi essas músicas aí, eu tinha 7, 8 anos. Quando eu comecei a estudar música, com a maestrina, aí eu já tinha ali uns 12 anos. 12. 12 anos. 12, 13 anos. Falei. E você começou direto no contrabaixo ou chegou a tentar outro instrumento, uma guitarra, uma bateria? Nada. Bolinha. Bolinha. Aqui, ó. Bolinha. Na pauta. Aí, depois que eu parti pro... Pra tocar violão. Meu irmão tocava e estudava violão com o professor Dino, que pede... Ele estudava, eu não. Aí, eu e meu irmão estudava na aula com o professor Dino e vinha pra casa estudar. No violão. Ele ficava estudando no quarto e eu ficava estudando. Ele violou pro meu pai tinha. Meu pai é músico, né? Meu pai tinha violão. E eu estava no violão do meu pai. E... Quando ele acabava de estudar, ele saia do quarto, eu entrava correndo pra não esquecer o que ele estudou e começava a treinar e o que ele estudou. Eu não esqueço a música até hoje. Risque. Meu nome do seu caderno já não suporto o inferno. Cara, que coisa bacana. E acabei tocando essa música no chão de rapuzi. Caramba, cara. Foi fantástico. Foi uma parada assim. Pra mim que... Fala que tinha os vizinhos também, né, cara? Igreja. E aí... Tinha um vizinho aqui perto de casa. E quando foi já nessa época aí, anos 80, já era a explosão do Bebeto, né? Minha Preta, eu ando calado. E foi embora. Foi mandando. Foi mandando. Bebeto. Aí já foi... Foi uma explosão musical muito grande, né? Até porque as músicas dos gringos também, naquela época, pra tocar era difícil, né, cara? É, complicado. Mas você tocou na clapa quando tinha com 12 anos, 1980? 12 anos. Era tocar What I Full Believe. Eu só conseguia tocar isso. Não dava, não. Hoje toca música de gringo fácil, né? Três acordes, né? Sugar. Yes, please. Toca fácil. Agora tocar What I Full Believe, tocar outras músicas também. É difícil demais. Já era complicado. E aí foi o meu começo. Foi assim, mais ou menos, né? Na igreja e tocando fora também. Nesse contexto aí. Entendeu? Ah, legal. É... E diz aí, você se inspirou em algum músico ou algum baixista? Pode falar. Isso aí. Pra gente. Isso aí. Isso aí tem um que eu... Que eu... Não, dois, né? Tenho prazer muito em falar desses caras. Eu consegui estudar com um e o outro foi meu amigo muito tempo. O que eu consegui estudar foi o Nico Assumpção. É mesmo? Estou com o Nico? É. Seu Atônio Álvaro. É... Quando ele podia, né? Muito difícil. Lembrava assim. É, o cara não parava, né? É, não parava. Ele tava muito em São Paulo. Tocava com... Acho que era Telonis Montre, o Dom Salvador. Era uma correria que ele ficava muito grande. Naquela época o High Life explodiu, né? O High Life foi aquele boom que ele fez, aquele disco ali com o Ricardo Silveira. E aí a gente conseguia... com muita insistência porque ele tratava a gente mal pra caramba de moleque, né? Tratava a gente mal pra caramba. Uma correria, não sei o que. Mas aí a gente ganhava na insistência dele. Fantástico. O senhor Nico Assumpção. E pra mim foi um dos maiores baixistas que esse país já teve. uma perda muito grande. E quem é o outro que você se inspirou? Ah, porra, eu? O eterno Arthur Maia. Ah, isso aí. Nosso irmão. Nosso irmão. Eu tinha o prazer de ficar com o Arthur uma vez. Eu tava numa... Eu tava com... Fazendo uma... Uma turnê góspia pelo Nordeste. E aí o Carvalho ficamos em Salvador. E o Arthur tava em Salvador com o Gil. E foi até o período que eu me aproximo um pouco mais dele porque quando a gente ia no show do Arthur eu era molequinho. Ele era mais velho que eu era mais velho que nós por alguns anos muita coisa não. Só que ele foi um moleque que despontou, né, cara? O Arthur despontou o moleque. Então, tipo assim... Talento fora do normal. Talento fora do normal, né? É, cara. Um moleque. Eu fico vendo as imagens dele com aquela banda Egotrip. Ele tocando a música Viaja ao fundo do Ego. É. Ele é um molequinho de 16 anos tocando, assim. O baixo parecia um... Um preço de sofre na mão dele. Ele magrinho, aquele baixo grande, né? Um fender, né? Ele é enorme na mão dele. Ele tocando pra caramba, né, cara? E aí, assim... Talento eu tive o prazer de conhecer. Conhecer não. De me aproximar dele. Que até então a gente tinha um contato de show de eu ir. Ele ri, me sacanear. Sempre com ele no show do Cama de Gato. Eu ia muito no show do Cama de Gato nessas épocas aí, né? Mas o Carnaval se aproximou, cara. Ele ficando em Salvador junto uma noite inteira com o Arthur. Bicho. E ali ficou uma amizade tão bacana. Isso foi lá pra 2002, por aí. A gente ficou amigo mesmo de se ver, se falar, se ligar, aquela coisa toda. Legal, né, cara? É. Isso é interessante, né? Ficou bacana assim pra caramba. E eu senti muito. Muita coisa. Mas foi esses foram meus dois livros. Arthur Maia e Nico Assumpção. Aí tem o John Patitucci, né? Que aí não tem não tem o que dizer, né? É. É outro, né? Também que... Outro. Conheci também pessoalmente, né? Muito legal, muito bacana. Muito top. É... Qual é a maior dificuldade do músico no Brasil? Você que toca aí. A dificuldade do músico no Brasil. É. Eu faço essa pergunta. O urso... Não é, né? A gente pode... Não! A dificuldade do músico no Brasil, cara, é o próprio Brasil, é o próprio músico. Porque... O que acontece? A geração a geração de músico hoje, ela... É... Não é se deteriorando, mas algumas coisas mudaram. Algumas coisas mudaram. Eu sou de uma época que antigamente, quando você tocava pra uma banda e às vezes quando eu tava falando agora sobre a tua graça eu tô falando com você sobre os caras de Campo Grande, essa turma toda aí. Antigamente, cara, existia... Segurava a tabela. Essa que é a pura verdade. Segurava a tabela. Era... Tinha um respeito máximo entre os músicos. Um era amigo do outro. Um usava o outro como oposta de futuro. Porque o músico empregou. E essa coisa parece que foi se perdendo. A maior dificuldade do músico hoje um com o outro é esse feedback, esse fair play, essa coisa. Eu acho que é o maior inimigo que o músico tem aí sair hoje. Sabe? Dessa coisa de... De o cara não tá mais no gig lá. Você ligar. Ó... É... Tipo... Pô, o cantor te chamou, mas tu sabe que tem um amigo teu tocando lá, que ele vai aqui, porque o cantor não gostou dele. É você ligar, ser delicado, ser uma pessoa companheira. É você ser amigo do outro músico, sabe? É lógico que tem gente que não se faz tanto por ter amizade. mas a maior dificuldade que eu acho dificuldade no músico no Brasil hoje é esse fair play entre os músicos que diminuiu bastante. A falta do fair play, né? A falta do fair play. É, a falta do fair play. Ele diminuiu. Diminuiu o fair play. Então, começou várias dificuldades hoje pra poder... É... A coisa fica legal. Entendeu? O meio musical. Essa é a maior dificuldade que tem hoje. É isso aí. É verdade. É verdade. Você tem alguma profissão paralela de ser músico? Cara, eu adoro ser músico. Mas eu, quando tinha 20 anos, essa galera sempre vai rir. Quando embaixo do quartel, eu troco a minha carteira da Marinha, né? Cara, eu fui trabalhar numa garagem e daqui a pouco numa empresa no supermercado. Eu tinha 20 anos. Eu não tava tocando. é um negócio que você vai ficar bom pra mim depois. Mas tem umas histórias antes que as pessoas não sabem. Eu fui trabalhar de motores e de caminhão. A metade do corpo que eu tenho. Cara, hoje eu peso 78, 80 quilos. A minha média de peso é essa aí. Cara, eu tinha metade disso aqui. Então, imagina um caminhão 11, 13, queixo duro ainda tendo que bater a saca de feijão na cabeça do ajudante. Mano, chegava à noite eu não era ninguém com 20 anos de idade. Com um tempo assim de derrota. Mas fora isso, eu sou formado em tornearia mecânica e ajustagem. Eu sou ajustador mecânico. Eu faço confecção de peças para montadores. Sou montado nisso aí. Cheguei até a cogitar ainda. Mas a pergunta que eu fiz pra você é hoje. Você tem uma profissão paralela a de música hoje? A de hoje? Não. Hoje em dia, não. Hoje você é só música e por cento, né? Nada. Só música. Música. Até porque ela me dá mil leques, né? A música nos dá mil leques pra trabalhar. Verdade. Você tem... A música tem essa... Você pode tocar com um monte de gente um monte de estilo e vai embora, né? É. O problema da pandemia atrapalha. Atrapalha no geral, mas... Mas tocar da aula... Vou te falar uma coisa, o Pratimo de Maurício. O Alessandro, pra você... O Alessandro. Desculpa. Não tem problema. Cara, é... Vou te falar uma coisa. Hoje, então, tem uma profissão na música, ela tem tanta vertente, uma das que eu até quero deixar claro pras pessoas aqui. Cara, é essa questão da rede social do YouTube. Rapaz, tem gente que não é sideman de ninguém. Tem gente que não toca com artista nenhum. E tem, em média, é... 180 mil inscritos no canal, 300 mil. Tem um rapaz chamado Dave na Itália, ele tem 3 milhões de inscritos no canal dele. E a rede social, ela gera muita grana. Esse Dave tá rico, o cara nunca tocou com ninguém, nunca foi num palco. E olha como é usar a cabeça, a inteligência, é um negócio interessante. E eu comecei a perceber que tem a pica da mulhercada tocando aí, que tocando não, a mulhercada que tá nessa clube, eu com 80 mil inscritos, 90 mil, nunca foi sideman de ninguém. E é uma vertente que a música, que abriu, né, pra música agora aí, né? Interessante. Mais uma vertente da música, essas duas da rede social. Interessante isso aí. É, é verdade. Com aquela pergunta que eu costumo fazer, que eu fico dando gargalhada aqui, um fato curioso que tem acontecido com você em algum show aí, tocando aí. Você lembra de alguma coisa? Eu vou escutar a minha traquinagem. Ó, pode contar. Rapaz, eu tocava numa banda na churrascaria Recanto, isso aqui, perto de casa. Aí, tinha só coroa, e garoto, era só eu e o Paulinho, com a tecladista, né? E aí, o que aconteceu? O Paulinho Marques, que era naquela semana, a gente tinha que tocar uma música do João Bosco. E era o solo da música Jade. Eu tocava o solo. Só que não sei por alguma coisa, eu esqueci o solo, não sei o que aconteceu comigo. O branco? O branco, não sei o que aconteceu. Não tirei o solo naquela semana. E aí? Não se liga só aí, cara. É. Jade. Rapaz, quando foi na hora do solo do baixo, adivinha o que eu fiz? Eu pisei no fio. Aí deu o pisão, não fica o baixo, caiu no chão. Aí foi, cara, o que é isso? Caraca. Ao baixo, caiu tudo. Os caras me xingando, não, eu tropecei aqui, rapaz, mas você não tirou foi o solo, você é moleque. Ah, você fez de propósito? De propósito, cara, não sabia o solo. Tu deu aí dig vingarista, hein? Ah, bicho, jogo sujo, meu amor. Nunca mais. Porque se fizer isso comigo, eu mando embora, não, bicho? Você não vai lá, não, bicho. Perdeu a gig, não perdeu a gig? O bicho tomou uma bronca, tinha um baterista, o Rupim, o Rupim era muito brabo. Você foi moleque, você foi moleque, não era do solo, você tirou o quadro baixo. É, o negócio de baterista com o baixista tem sempre um conflito, né? Se não for harmônico, vai ter conflito, é um conflito eterno, é igual cachorro e gato, né? Essa foi uma das coisas que aconteceu de solo. Mas quando se dá bem? Eu tocava com uma banda chamada Altos Louvores, que uma vez eu lembro que eu fui pra Perú, naquela época, começamos naquela irmã lá, a irmã fez um salpicão, tomara que a gente não lembra dessa história. Aí, cara, eu comi o tal do salpicão. Moleque, né, cara? Já tô imaginando o final dessa história, mas vai lá. Ah, comi o salpicão, cara. Ih, cara, sacaneca é maneiro, hein? É, eu não, é, 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 aí, cara, ainda tem a logomarca aqui na foto. É, eu vi. Ah, não, logo não, eu tinha visto, a foto é sua, né? Rapaz, segue aí. Aconteceu aí, o que aconteceu, cara? Eu fui, aí, eu tava no pé, dor de barriga. Ah, na hora da banda tocar no culto, dor de barriga. Claro, bravo, tem barulho, barulho? Rapaz, eu corri pro banheiro, na hora da banda tocar. Cara, vamos agora ouvir a nossa banda, a banda foi bem paga pra tocar no culto lá, né? Banda, alto sorrôs. Ah, nos chamou, Oscar Kelly. Onde é que eu tava? No banheiro, cara. No trono. No trono. Caraca. Me cagando todo. Por aí, cara. Aí o cara chamou uma, duas vezes. Cadê o Jajá? Sempre Jajá, né? Cadê o Jajá? Tá resolvendo o problema particular, né? Tava fazendo, usando autotune. Tocou a primeira música sem baixo. Aí a segunda, eu cheguei já todo abatido, suado, todo mundo sabia que eu tava no banheiro. Tu imagina, cara, você numa igreja, numa igreja batista grande, pra caramba, lá em Tateruna. Todo mundo sabia que eu tinha ido no banheiro, cara. Isso que é o pior, Todo mundo rindo na minha cara. Até eu ia rir, Jajá. Mas olha só. Escuta só essa cara aí, quando acabou a parada, cara, acabou o culto. Aí eu percebi que, não só, eu passei, mas mais pessoas da banda tinham comido essa parada. Olha isso aí, cara. Eu comi também. Irmão, a gente foi, não é, eu viajava de full line, isso é em 95, eu lembro que o motorista da full line veio de Itaperuna até o Rio, parando, tipo, quase que de meia, meia hora, pra todo mundo ir no banheiro. É. O que essa moleque fez salpicar um 40 graus do Rio de Janeiro aí? A Maunesse tinha passado do ponto. Essas são algumas histórias, né, cara? Tem muita coisa. Caramba, Jajá, essa daí foi brava, hein? Beleza. Tranquilo. Pessoal, esse é Jajá, Jademir, Machado, baixista. Jademir, muito obrigado, valeu pra caramba. Que história maneira. Essa agora é. Pô, acho que eu vou correndo pro banheiro agora. Tô brincando, tô brincando. Você não pôs meu salpicão, não, né? Não, 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 não. Sério, Jajá, obrigado, cara, obrigado, valeu aí pela entrevista, foi muito legal o bate-papo, tá, meu amigo? Eu que te agradeço, Wadson, obrigado, Scarpelli, uma honra, tá? Eu vou falar com você no teu programa aqui, falar com o teu público e vamos tocar o balão pra frente, esperar que depois dessa pandemia vai vir muita coisa boa da parte de Deus pra nós. Deus tem coisa boa pra nós. Vamos ficar ligados, porque a gente é assustador, o vírus é político, mas ele é real, ele existe, ele pega, ele mata, vamos nos guardar de tudo isso aí e esperar que o futuro pertence a Deus. E se pertence a Deus, vem coisas boas pra nós por aí. Com certeza. Falou, então. Valeu, Jademi, obrigado, tá, meu amigo? Tudo de bom. Tchau, pessoal, tchau, João Lourdes Capeli. Obrigado, tá? Valeu, obrigado. Valeu. Valeu. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau She's a bad dama jammer She's a bad dama jammer She's a bad dama jammer Just as fine as she can be She's a bad dama jammer She's a bad dama jammer She's a bad dama jammer I've got her best friends I'm perfect in dimanche She's got a figure That's your own identity She's poor and dreamers Beautiful sight to see I get so excited You're the anatomy She's still good She's still good She's still good Look at all the girls' men like She's still good She's still good She's still good Look at all the girls' men like Look at her She's a bad dama jammer She's a bad dama jammer Just as fine as she can be She's a bad dama jammer She's a bad dama jammer She's a bad dama jammer Tchau, tchau.